O que nós deixamos as pranchinhas da tábua de carne gradeada aqui. Ela secou e agora nós vamos planejar. Seja bem-vindo ao canal Madeira Legal. Estamos aqui no Zoom, publicação visual. Fazendo aqui o desenho na tábua de carne Angelin Pedra, que tiramos aí na Má de Freitas. Fazendo a tábua de carne da Rede Center Sul, nessa parede chamada Houser. Houser, Houser, Halter, Halter, Halter. É um nome inglês, Halter, 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 tem que tropeçar na língua para falar aqui. Halter, Halter, Gelim Pedra aí. Vamos ver como vai ficar aí a tábua de carne. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto